Já temos ali um póker no sofá. Pois é, isso é só boa a fazer contas. Quantos pontos na sueca são? Quatro ases. Aham! Doze vezes quatro. Quarenta e oito. Hã? Quarenta e oito pontos. Então são... Vamos conhecer os ases. Vamos conhecer os ases. Rápido. Dá quarenta e oito. Olá, muito bem-vindos. Olá, Vira. Tudo bem com vocês? Tantos. É que bom. Vocês vieram literalmente da pova de Varzinha hoje de carro. Exatamente. Ficou bem a viagem? Ficou. Tranquilo. Vocês já viram que vocês vieram de carro, mas há muita gente a vir até com vocês de Twitter. E até pelo telefone. É verdade, já ligaram. Sim, estamos ali a separar. E no Twitter? Estão partos de mandar Twitter a chamar para vocês? Sim, sim. Sim, sim. Olha, se calhar começamos já com as perguntas dos vossos fãs. E antes mesmo de irmos ao André Correio que perguntou porque é que vocês são tão boas pessoas. Tão boas pessoas. Vamos dar tempo para vocês pensarem numa resposta que eu sei que é complicado responder a isto. Nós temos um só telefone que é a vossa fã e que quer fazer uma pergunta. Vamos lá? É Ana Cadilha. Cadilha. Olá, Ana. Olá, Ana. Tudo bem contigo? Ana? Sim, sim. Ela nunca pensou que isto fosse acontecer, não é? Tu conheces os ases? Conheço disto, é que eu sou da Póvoa. Ah, então o que a gente quer dizer? Ah, tu o vês quando eles vão ao café, não é? Diz, diz, diz. Vês quando eles vão ao café, não é? Tô checa-los. Sim, sim, também no fora d'água. Olha, vês. Olha, eles a dizer... Ui, ela o conhece mesmo. Opa! Vamos embora. Olha, que pergunta é que tens para eles? Força. Pá, não sei. Como é que eles sentem agora que atingiram o sucesso que estão a atingir? Como é que vocês se sentem agora com estes... Com o sucesso que estão a atingir? Com o sucesso que andam a ter? Super bem, claro. Mesmo na nossa cidade, não estamos a ter um apoio incrível. E é essencial. Nós estamos a fazer isto, começamos na nossa cidade e na nossa cidade é o mais essencial para conseguir chegar longe. Havia mais grupos na vossa cidade? Sim, na nossa cidade está muito hip-hop. Sim, super, super. Portanto, há muito essa cultura, não é? Sim, sim. Do hip-hop. Fixo. Olha, pronto, basicamente já está respondido, não é? Fechaste a resposta? Fechaste a resposta? Está respondido. Muito bem, olha, um beijinho. Um beijinho pelos todos, eles são o orgulho da PDZ. Muito bem. Olha, e só mesmo para terminar, não queres saber quantos abdominais é que cada um deles faz? Não sei, não sei. Pai, sem cada um. Ei, sem cada um. Loude, sem cada um. Vocês fazem? Fazem abdominais, não são muito para aí virados. Nesse aspecto muito off, sinceramente. Não damos muita... É mais música, não é? Pois é. Pois é, pois é. E vamos falar e precisar. Olha, vamos só despedirmos da... Ana. Tchau Ana. Tchau Ana, tchau. Beijinho. 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 Vamos falar então deste EP que já a malta anda aí a falar. Sem tópicos, não é? Sem tópicos. Vocês... Exato. Se calhar é um bocado dos dois lados, porque se calhar ficámos um bocado aliviados, porque sabemos que a partir daquele momento estamos a pôr um trabalho que tivemos de meses, que são meses de stress, porque é verdade que nós passámos noites, dias no estúdio a preparar o projeto. Exato. Claro. E também é um bocado que sentimos também alguma ansiedade, porque sabemos que a partir daquele momento o nosso objetivo é ter um feedback bom. O que nós queremos a partir do lançamento do projeto é ter concertos, é ter reconhecimento. e a ansiedade também vem por causa desses problemas todos. E ainda por cima é muito recente, não é? Portanto, acredito que aumente um bocadinho. Sim, sim. E vocês lançaram... Foi neste... No mês de Fevereiro. Foi no mês de Fevereiro. Dia 4. Portanto, dia 4. Boa. Portanto, passou a ser o vosso dia da sorte, espero eu. E já têm tido a malta a falar, têm recebido feedback, mensagens de carinho e de... Sim, o feedback tem sido incrível. Não estávamos à espera que fosse assim tão bom, mas está a correr tudo bem e agora temos é que aproveitar esse apoio que nos estão a dar. E vocês também estão a fazer uma coisa muito inteligente, que é ir lançando aos poucos singles, não é? Com acompanhados de videoclip. Sim, hoje em dia. Mês a mês, praticamente. Vocês lançaram-o no dia 5, que foi o primeiro de Fevereiro. 5 de Fevereiro. 5 de Fevereiro, não é? 5 de Fevereiro, não é? O segundo dia ao clipe, exato, saiu juntamente com o EP, com as restantes faixas do EP. É para fazer um monte de timing um mês depois. Feelings back. Sim. Onde vocês arranjaram uma namorada a cada um, não é? Pois é. Foi isso que eu também estou a seguir, não? Uma delas é a verdadeira. Uma delas é a verdadeira. Que é a tua. Vocês, quer dizer... Por acaso, é nesta parte mesmo. Aproveitei. Então, ele vai beijar e nós não. É só. Também quero. Quero achar-te se fosse a tua namorada para os quatro, não é? Seria desconfortável. Sim, seria difícil. Mas, por acaso, deve ter sido divertido, não é? Vocês gostaram desta experiência de... Não, foi incrível. Queres vir à parte de fazer vídeos também? É, e mesmo elas, algumas não tinham tanta experiência. Só uma é que tinha já participado no videoclipo. Tinha tanta experiência e portaram super bem. Foi fantástico. Nós estávamos assim meio receiosos. Porque nós estamos... A nossa equipa de vídeo e todos os nossos amigos. A nossa equipa de vídeo, de design, somos todos amigas. A banda é que vocês não... Não é nada. Não é nada. Não é nada bem. É giro vocês terem essa aura de as pessoas da vossa terra gostarem de vocês e ligarem para o programa, da malta que faz o vosso vídeo ser vossos amigos, ou seja, vocês gostavam de manter isso o máximo tempo possível. Sim, e nós até realizámos o nosso primeiro single com videoclipo que integra este projeto sem tópicos. E mesmo o pessoal que... Exatamente, este som. E o pessoal que aparece no vídeo é todo o pessoal que conhecemos há anos, que para no mesmo spot que nós, que convivemos todos os dias. E quisermos mesmo que o projeto saísse... O nosso primeiro projeto fosse mesmo com eles, que nos acompanham diariamente. Coisa de amigos, não é? Para amigos, não é? Sim, tornar a coisa mais simbólica também do pessoal, não é? No primeiro com o segundo, apresentámos sempre a nossa cidade. São primagens da nossa cidade. Sim, queremos nos meter cada vez mais no mapa, não é? Claro. E vocês também se conheceram, já se conhecem também há muitos anos. Muitos anos têm todos a mesma idade, que podem andar na mesma turma. Pois é, e como é que vocês desconheceram isso? Como é que isto começou? Foi muitos anos. Muitos anos. Anos de escola foi, exatamente. Eram da mesma turma? Eu e ele, sim. Nós dois éramos... Nós dois éramos... Nós dois éramos das turmas, mas na mesma escola. Tipo, no intervalo estávamos juntos, estávamos... Jogámos basquete juntos também. Exato. Basquete, futebol. Na altura o sonho era ser a jogada da bola, não é? Agora... Agora mudou o game. Agora mudou o game. E foi aí que começaram a fazer as primeiras... Faziam 200 abdominais por dia, agora tiveram o VIP à música, não é? E depois como é que vocês dois juntaram? Como é que começou? Foi... Foi a vida. Mas já se conhecia, não é? Já, já nos conhecíamos e... Depois começámos-nos a juntar mais, a mandar uns freestyles, e ele já rimava há mais tempo, e começámos-nos a juntar mais. Sim, sim, eu já fazia umas faixas. E foi acontecendo. Já tinha um estúdio. Foi natural. E, entretanto, eles sempre foram meus amigos, eu compartilhava com eles as minhas rimas e dizia, pá, tentem, olha este beat, tentem encaixar aí. E eles... Não, não, não. Entretanto, eu apanhei uma faixa deles dois, que eles tinham gravado num estúdio, um amigo nosso, o Godzi, e grande abraço para o Godzi. E eu disse-lhe, pá, vocês têm que vir lá ao estúdio, então, como é que vai ser? Vamos ter que testar isso. E começaste a puxar por eles e... Sim, fizemos umas faixas. Entretanto, fizemos a quatro bases, os nossos quadros. E aí, essa faixa foi o que deu o nome a este grupo. É um belo nome, por acaso. A Rita tem uma pergunta para vocês, que eu não sei se ela tem coragem ou não de fazer. Que era... Faz tu, faz tu. Se vocês pudessem escolher um naipe, qual seria? Por exemplo, quem é que seria a Copa? Por acaso nós temos isso. Tem isso lá? Ai, tudo igual. Ai, tudo bem orgulhosa. A minha pergunta não é parva? E se vocês são Spice Girls? Ai, desculpem, não. Nós é que... Uma razão concreta, mas o crucial é o as de copas. As de copas, ok. Luzinho é o as de ouros. O Kali é o as de espadas. Não, eu sou o as de paus. Não, eu sou o as de espadas. Não, eu sou o as de espadas. É? Eu sou de espadas e eu sou o as de paus. Ah, você... Agora eu discutiu e acabavam em direto. Não, não é que sou o as de paus. Não, não é que sou o as de paus. Eu sou paus. Não tem qualquer... É só porque... Ficou publicado. Foi só uma brincadeira. Foi só para brincar. Por acaso estão quase vestidos dessa forma, não é? O paus... Isso? Já não sei onde é que estás a ver, estás a ver? Exato. Aí já não consigo defender. Mas há os vermelhos e os... Ah, depois... Se calhar é só. Por acaso, por acaso... Vestona! Não, tá ótimo. Não, pera lá. Eles estão de vermelhos. Copa e ouros. Depois ele... Aham. Boa, boa. Há algum sentido o que tu disseste? Like a boss. Olha... E agora onde é que vocês vão andar? Concertos? Onde é que vocês vão andar? Onde é que as pessoas os podem ver ao vivo? Aqui, não é? Por exemplo? Sim, vamos ter um concerto na nossa terra. Lá na palpa de Verzinha, agora no sábado. E para já andamos a ver umas datas. Não está nada fechado, sabe? Para já é muito... Muito por alto. Pois é, as pessoas ainda estão a conhecer, não é? Sim, sim, sim. Se nós estávamos numa fase de crescimento e para já tentámos evoluir de dia para dia, e tanto em termos de música como mesmo experiência em concertos. E vamos vendo conforme vai acontecendo. Vamos passo a passo. Muito fixe. Eu pensei que toda a gente não só adquirir rapidamente o EP como a fazer like na vossa página para acompanhar datas, novidades e etc. Mas não vos pode deixar irem embora sem responderem porque é que são tão boas pessoas. Vocês têm que responder esta pergunta. Se calhar conhecemos por aqui. O colega que é boa pessoa. Conhecemos já há anos e ele é mesmo assim. Apoia dele. Ainda agora vocês perguntaram quais são os defeitos deles. Os podres deles. Eles não têm podres, quer dizer. Claro que temos. Mas também queria dizer uma coisa importante. O formato físico desta EP só vai começar a estar à venda a partir desta semana. Foi um bocado por duas lógicas. Foi mais para também conseguirmos adquirir o valor... Conseguissem que dê valor à EP depois do lançamento. E também foi um bocado por orçamento. Este projeto não é fácil e conseguimos agora tê-lo em formato físico. E a partir desta semana que vamos conseguir tê-lo à venda. E umas t-shirts e tudo o que o pessoal gosta. São essas por exemplo, não é? É o Cali. E onde é que as pessoas depois vão poder... Nas nossas redes. Nós vamos partilhar rapidamente. O pessoal já estava a pedir muito. Eu quero CD. Eu quero uma t-shirt. Tranquilo. E nós aproveitámos aqui o programa para vos trazer duas cópias. Ah, não pode. Fico já com esta. Esta é minha. Exato. Depois podemos trabalhar a ler outra cópia também para a Rita. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado a nós. Muito obrigada. Obrigada. Está a gravar? Então é o seguinte. O CC e eu, não é? Está a premissa para o resto do texto. O CC foi uma parte muito importante da minha vida. Foi onde eu aprendi que é possível fazer três horas de programa em direto sem ter absolutamente nada para dizer. E a partir disso foi a regra para toda a minha vida. Que é não ter nada para dizer e fazer disso uma carreira. Portanto, o meu muito obrigado para o CC. Ao CC e não para o CC. O meu muito obrigado à SIC Radical. E o meu muito obrigado a todos vocês que desse lado...